Boas Maltinhas aqui com vocês em Roubendo Kappa e sejam muito bem vindos a mais um Red Dead Reception 2. Bem no ultimo episódio basicamente andámos a fazer as minhas missões de roubar carroças. E também roubamos as minhas carroças para o Z e também fizemos uma missão para o John Marson. E hoje vamos fazer aqui a missão para o Michael Bell e depois tenho de ir a fazer o resto da missão do John Marson. Que é aqui no campamento e bora lá. Então não se esqueça de deixar já o vosso like ok. Se é daqueles que estás a gostar. Não se esqueça do like ok. Como é que ele está? Oi. Eu também já não consigo subir aqui. Ah não é para subir. Oi. Olha lá. É para subir aqui em cima não é? olha lá. Está lá embaixo. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 setenta e oito se não to enganhar e aí E aí e também posso dar aí também também tem boda de merdas para dar fogo E aí e eu sou a que dou e aí e aí é isto e deixe-me saber aqui e aí só o arte é que dá fogo e olha e eu vou meter isto só lixo ok e assim eu inspiro os outros a contribuir mais porra só é que dou só é que dou vamos ali fazer a missão do jovem do março mas é já 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 estou indo para o teste já 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 tá tá toma anda aí vamos piscar aqui já está cama A primeira coisa. Precisa comprar a água ali? Você quer dizer? É ali um e estamos. Ok. Vou usar alguns cheios. Ok. ... ... ... Ok... ... ... ... ... ... ... Pois Eeeeh Eeeeh Esse é um barco de pesquisa. Não se desculpe, garoto. Você está bem lá? Acho que sim. Isso é difícil. Por que não me encontro? Justo paciente. Tudo bem complicado. Querias? Pode-me tomar um desfile de pesquisa? Eu quero fazer algo. Ok. Estou a escolher alguns deles. Estarei de volta. Estarei de volta. Estamos a aprender a pescar. Estarei de volta. Estarei de volta. Estarei de volta. Estarei muito. Estarei muito. Estarei muito. Estarei muito! Estarei tão barato! Como a pena... Estarei de volta! Olha aqui. Só mais esta. Pode dar a parada. O que é isso? Isso é muito bom. O que é isso? O que é isso? Ah, chega! O que é isso? Arthur Morgan? O que é isso? Sim, Arthur Morgan, o associado de vanderlind. Você já leu os dados. Um caso típico. Os garotos de rua, seduzidos por aquela maniaca, e se ameaça em um morto degenerado. Agent Milton? Agent Ross. A agência de detecção de Pinkerton, segundo ao governo dos Estados Unidos. É bom ter finalmente encontrado. Nós sabemos muito sobre você. Sim? Você é um homem querido, senhor Morgan. R$5,000 para a sua cabeça. R$5,000? 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 R$3,000? R$5,000? 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 Eu não vou pôr em qualquer forma, Agent Till. Você vê, eu não fiz nada de errado, além de não jogar os jogos com suas regras. Espere-me a filosofia, Lessen. Eu já ouvi isso, de Mac Callender. Mac Callender. Ele foi bem morto na hora que eu saí com ele. Então, realmente, foi... mais de uma morta de morta. Lento, mas morto. Você gostou de ser um garoto rico, não é? Eu gostei da sociedade, fracos e tudo. Vocês, pessoas, veneram a sabedoria, e você vai morrer. A sabedoria, todos vocês. Nós vamos morrer, Agent. Alguns deles, mais 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 do que outros. Bom dia, Sr. Morgan. Tchau. Aproveita sua pesquisa, garoto. Mas você ainda pode. Quem são eles? Não tem ninguém a se preocupar. Não tem ninguém a se preocupar. Vamos pegar suas coisas e ir embora. Ah, está uma ver treta. Está ficando tarde, Jack. A sua mãe vai ficar preocupada. Vamos voltar. Vamos lá, garoto. Vai, vamos embora. Vai, vamos embora. Ui, parece que já temos os Picaturns. A nossa cola. Porque... Bem... Porque esses são homens desagradáveis. Eles são homens desagradáveis. E eu não quero que eles nos machucam. O que eles significam sobre ele? Ele está em juízo? Ah... 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 Não, eu não... Eu acho que... Eu espero que ele seja bem onde ele está. Como eu disse, não se preocupe com eles. O mundo está completamente desagradável. Oh, cara. É por isso que você tem todos nós. Para proteger você. Para proteger você. Os homens daqueles. Agora, como essa casada que você fez? Você ainda tem ela, certo? Sim, eu tenho ela. Muito bem. Você gostou de pesquisar? Foi... Ok... Eu acho que... É muito tempo de esperando. Eu vou apaisar aqui um cabal. Onde você está! Como você está escoando? Great! Nós pegamos um peixe. E eu fiz this casca. É tão bonita. Não é o sorteio mesmo? Você não tem certeza do José Arthur? Não necessidade. Nós tivemos um bom tempo. O que está acontecendo? Nada. Só um pouco de gente. Eu melhor falar com o Dutch. Ok. Você fez bem, garoto. Obrigado. Nós temos de dar uma conversa aqui com o Dutch. Nós temos de dar um problema? O que? Eu conheci alguns caras perto do rio. Um cara chamado Milton. E eu não me lembro dos outros caras. Ross. Ross. E eles são trabalhadores da agência Pinkerton. E eles sabem sobre o trem. E eles sabem que estamos aqui. Você seguiu aqui. Não. Eles sabem que estamos perto aqui. Eles queriam você, Dutch. Eles me ofereceram a minha liberdade. Por que você não pegou isso? Muito engraçado. Então, o que fazemos agora? Não. O que é isso? Não é assim. Eu digo que não fazemos nada, ainda. Não fazemos nada. O que está tentando nos assarar, E estamos fazendo algo de doença. Nós nos corrompemos. Nós nos corrompemos. Nós nos corrompemos. Nós nos sobrevamos. Nós nos corrompemos. Hummm E bem Moutinha, eu não sei, está com o episódio de cima mais ou menos Se calhar vou fazer mais uma missão e pode acabar Parece que é perto, mas afinal não é Ih, vou ter que fazer outro corte Nossa Senhora Bem, vamos fazer três missões, vai ser um episódio mais longo Assim como vocês gostam E é isso E até já Uai, está a dedicar aqui tiro para o quê? Quem é que está a dedicar aqui ao tiro? O que é que está a dedicar aqui? Ah, é o coisa Tá bom, estava bem que ele não escorra Tá bom, estava bem que ele não escorra Então, ok Que eu não sei porque é que o cavalo está assim, mas pronto Olha lá, então, maluco Mas eu ia tirar para o quê? Ah, é o maco Ah 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 Cora Ah 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 Sim, eu não sei, Arthur. Eu já estou bem no trabalho. Eu posso ver. Além disso, o que você importa, inglês? Você não tem tempo para mim. Eu tento encontrar o trabalho, mas então você está acabando cortando trabalhos com outras pessoas, e o chão Sean não consegue ver. Eu acho que eu não quero ser fechado. Você é uma verdadeira engraçada, Arthur Morgan. É verdadeira engraçada. Calma. Você melhor dormir com os olhos abertos. Você vai dormir com os olhos abertos, se você não se preocupa. Sim. Eu amo você, Arthur Morgan. Eu amo você. Vamos lá, faça uma peça. Vamos lá, faça o melhor peça, por favor. Sim. Toma. E aí, ele vem para a rádio. Rádio? Não se joga com o cara comigo, filho. Isso é impossível. O que você está fazendo aqui? Você vai precisar de armas. Você vai precisar de pessoas. Ah, isso. Então, Marston disse? Não é um grande show. Eu preciso calma. Eu vou te dar, cara, eu vou te dar uma vez. Eu me comparei com aquele óleo aberto de novo. Você é um homem morto. Certo. E o que é o teu problema comigo? No fato, não me diga. Eu já sei. Eu já sei. Você tem medo por mim. Isso. É uma história tão antiga como as lãs. A mudança na guarda, a mudança na luz, você é um homem aberto, cara. Tu falas é muito. Ok. Não se preocupe. O que é o futuro? Em toda a glória. Ah, bem, boa sorte. Boa sorte e desculpa. Eu quero ter um restante antes de noite. Hum. Ah, isto vai ser de noite. Não. Não. Nós estamos prontos? Sim. Os treinos estão prontos de noite. Ok, então. É tudo. Charles? Eu estou prontos. Senhoras e senhores. Vamos ganhar dinheiro. Ok. O meu cabelo está aí atrás porque ainda não percebi. É um lugar que está em comum. Mas ainda dá pra mim o tempo para desculpar o ônibus. Eles veem o que está. O que está aqui, Ok. Vamos lá. Vamos pegar o que está aí. Um lugar que está na terra. Então. Não deveria ser muito grande na forma de armas. Veja? É isso que eu digo. Eu desapareço por algumas semanas e você me cortou de todas as ações. Só a ação que requer uma desculpação. Aham. Aham. Ah, você é um amigo divertido John Marsden. Vem cá, galera. Você tinha os seus braços no tempo, jogando mal. E eu estou me desculpando com aquela nova roupa. Mas você vai jogar um breakfast no dia. Vamos lá. Para as ruas. Você não sabe o que está falando. Aham. Então. Jesus que puta merrada ali. Tio que quer que? Tio que morrer. Tio que morrer. Ai que caraças. Que a puta da cabeça daquele lebró. Ai que caraças. Aportei muito na curva. Podia de ter abaixado a cabeça ali. Pode ir amabilizar, Deu. Tio que morrer. Onde está? Ok Tenho certeza que ela está lentamente. O que é que ele vai fazer? Eu gosto. Estão movendo. Aqui ela está. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Nada de bom. Eu preciso chegar lá. Acabar aqui e nos acompanhar. Ok, se inscreva no canal. O meu Deus. O meu Deus. Senhoras e senhores. Estou tranquilo. Eu acolto. Anda Anda Passa para cá Toma Tu, pijesz pasarek People act like you make me sick You seem to think we're playing game I want to cap the three One, two Hey, we're dying over Tell them, Mr. Riff Toma Passas ou não passas? E tu? Passa para cá Vai cá Não queres? Toma E tu? Vai cá Já Tudo? Você não vai conseguir uma maldade Dei 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 Toma 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 Eu vou fazer isso daqui. Devemos ver com o Sean. Ok. 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 O que é que ele quer? Ok. 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 não é no chapéu ou é o minuto Vamos, vamos, nós perdemos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos! Bora, 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 bora Estou aqui para o campo O meu cabalo aguenta isto e mais Estão ali daquele lado Vamos aqui para a estação do comboio Estou aqui para a estação Eu acho que estamos aqui Isso foi divertido, caras Real divertido, podemos ver o que chamam vocês Os profissionais da sua roupa? Calma! O que eu recebi? Tem que ser um docento aqui, muito legal Você não estava até convidado O que agora? Nós ainda precisamos de uma verdade grande grande O suficiente para a gente sair daqui Foi isso? A lei se tornou realmente rápido Eu não sei Eu não acredito Eu não acredito Eu estou começando a ficar nervoso Você acha que nos seguiu de Blackwater? Talvez Já me encontrou perto de Horseshoe Mas eu acho que essa lei foi apenas locais Eu espero que sim Eu irei para Valentina E ver se eu posso começar algo lá Boa ideia De qualquer forma Nós devemos todos ir embora agora Você sabe o negócio Não se seguirem Claro que não, Boss Vamos ver se Já Uh De 1500 Que isso E vamos maltenha Vamos ficar por aqui Foi mais um episódio Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueça de deixar o like Escrevendo-nos Se não são inscritos Isto é tudo Para serrobandcapa E fui Fui Fui